Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Bia Feldes e o passo a passo de hoje é desse porta-rolo de papel higiênico pra vocês colocarem no banheiro. Eu tô reaproveitando aqui retalhinhos. Quem segue o meu Instagram viu que eu tava fazendo esses detalhes aqui com retalhos. Então se você não me segue no Instagram eu te convido a seguir porque lá eu consigo estar mais em tempo real, sempre compartilho dicas. Se você tá chegando novo aqui no canal eu te convido a se inscrever, dá aquele like bacana, comenta aqui também porque isso é super importante e ajuda o crescimento e divulgação do canal. Então vamos lá pro passo a passo de hoje. Pra fazer então esse porta-papel higiênico eu peguei aqui o meu rolinho de papel higiênico e eu medi ele aqui ó. E aí eu considerei uma folguinha. Então ele aqui bem justinho dá 35cm a volta dele. Eu coloquei 41cm pra ter uma folguinha. Eu quero pra dois rolos, então eu vou usar 82cm e eu considerei lá no final 3cm pra mim fazer o acabamento. Ou seja, 85cm vai ter o meu corte de tecido total. Eu tava querendo aqui reutilizar uns retalhinhos que eu tinha, então eu cortei várias tirinhas de 15cm. Eu vou deixar depois no final com 14cm, mas eu cortei com 15cm pra mim poder refilar depois e ficar bem certinho. Eu cortei tirinhas de larguras diferentes aqui ó. Aqui tem aproximadamente 4cm, aqui tem 5,5cm, 6cm, enfim, de largurinhas aqui diferente. E escolhi tudo em tons rosa e preto. E aí eu cortei aqui uma vez na manta e uma vez no tecido do forro de 15cm por 85cm. Aqui pro acabamento eu cortei duas tirinhas de 7cm por 18cm. Aí eu escolhi o pretinho aqui. E uma tirinha de 4cm por 15cm que vai ser pro acabamento. E cortei na manta também uma tirinha de 7cm por 18cm pra ficar mais durinho lá em cima. Eu vou fazer a lateral dele com acabamento em viés. Então eu escolhi aqui o viés de poazinho preto com branco que vai ficar bem bonitinho. E ele é da Cinderela Fitas e Viés. E esse viés que eu escolhi aqui ó, ele tem 25mm. Então eu vou começar juntando os meus retalhos. E aí eu posso começar com o que eu quero que fique mais em evidência, que fique lá em cima. Como meu acabamento vai ser com preto, então eu não vou escolher o preto. Vou escolher esse aqui. E aí eu vou vir pegar um dos cortes, pegar o outro cortezinho, colocar aqui frente com frente. E vou lá na máquina passar uma costurinha reta. Feito isso a gente abre. E aí novamente a gente vai vir com outro corte de tecido. Coloca aqui a frente com frente. Vai deixando alinhado e passa a costurinha. A gente abre, vai pegar outro tecido, colocar frente com frente. E lá na máquina passar uma costurinha. Depois da gente costurar todas as tirinhas, a gente vai no ferro e ajeitar. Então primeiro a gente costura tudo e depois a gente ajeita. Quando meu tecido aqui tem sentido, eu cuido pra ele ficar viradinho pra cima. E aqui no outro lado eu coloquei, ó. E aí ele ficou viradinho pra cima também. Agora a gente vai lá no ferro, a gente vai abrir aqui, ó. E passar bem as costurinhas. A gente pode abrir aqui a costurinha, ó. E passar pra ela ficar bem certinha. E não ficar grosseiro, sabe? Vai abrindo aqui as costurinhas. E vai passando. Ó, eu passei bem o ferro aqui, ó. Agora eu vou posicionar sobre a manta. Eu também reaproveitei aqui a minha manta. Eu já ensinei aqui no canal, ó, a reaproveitar a manta. E aí eu vou passar o ferro aqui pra grudar o meu tecido em cima da manta. E aí vou vir grudar o meu tecido do forro no outro lado da manta. Aqui eu tô usando a manta R2, aí facilita. E eu vou fazer uma tela C aqui em cima. Se vocês quiserem fazer um quilte ou apenas passar costurinhas aqui, ó. Aí vocês podem fazer. Eu vou optar por fazer uma tela C que eu já ensinei aqui no canal, inclusive. Eu deixo aqui no box de informações o link pra vocês assistirem o vídeo e fazer também se vocês quiserem. Ó, eu fiz o matelacê aqui. E como eu fiz sanduíche, então a parte de dentro também ficou com o matelacê. Agora eu cortei aqui duas tirinhas de viés. E eu vou começar a aplicar aqui, ó, pelo lado de dentro. Vou posicionar a parte menor do viés aqui. E passo uma costurinha aqui me guiando por essa dobra. E aí eu viro e rebato aqui pelo outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu apliquei então aqui o viés, agora eu vou dobrar bem aqui no meio, pra ficar certinho. E aí, eu vou colocar o meu rolo, pra ver bem como que eu quero que fique. Coloquei ali. Aí, eu vou prender aqui com o alfinetinho, pra mim, ver certinho. Vou colocar o outro. Ó. Ficou assim. Então, agora aqui, onde eu deixei meu alfinetinho, eu vou passar uma costurinha. E aí, aqui, eu vou passar uma costurinha bem na pontinha também, só pra deixar preso. Então, eu vou vir aqui agora e passar uma costurinha reta. Vou tirar o meu rolinho. E aí, eu só faço aqui, eu posso traçar uma linha com a caneta fantasminha, ou com giz, e passar uma costurinha reta. Então, fizemos aqui, agora a gente vai fazer o acabamento pra parte ali de cima. A nossa tirinha de 4cm, a gente dobra no meio, e passa uma costurinha reta no canto. Aí, a gente desvira. Ó, eu desvirei. Aí, eu vou vir aqui, ó, e marquei o meio da parte do tecido sobre a manta. Posicionar o alcinho aqui no meio. E com outro tecidinho, eu vou colocar a frente viradinha pra baixo. E aí, com essa parte aqui, a gente pode virar a manta pra cima. O meio aqui, a gente deixa bem certinho ali com o meio. E faz um risquinho aqui, ó. Essa partezinha aqui, pra não ficar muito quadrada. Então, a gente pode vir aqui com a reguinha de canto, ou com qualquer coisinha que vocês tenham aí. E arredondar esse cantinho. E aí, agora é só ir lá na máquina e passar uma costurinha aqui em cima do risco que a gente fez. Aí, a gente vem aqui, corta todo esse excesso e desvira. E aí, a gente pode vir aqui e passar o ferro, pra ficar bem certinho. Agora, eu fiz essa parte aqui, ó. Eu aproveitei e vim aqui e coloquei a minha etiqueta pra dar mais um charme, né? Por que não? E aí, agora, eu vou fazer uma dobrinha aqui pra dentro, ó. De mais ou menos um centímetro e meio, ou dois centímetros. Aí, eu posso fazer essa dobrinha lá no ferro, pra ficar aqui esse vinco. Ou prende com alfinetinho pra não soltar. E aí, agora, a gente vai vestir essa parte aqui, ó. Não precisa empurrar essa parte até no final, senão não vai caber o papel higiênico. Coloca mais ou menos aqui, ó, um centímetro ou um centímetro e meio, tá? Não precisa muito. E aí, alfineta e a gente vai na máquina e passa uma costurinha reta aqui. E aí, se vocês quiserem já aproveitar e passar uma costurinha aqui em cima pra rebater, pode passar também. Ou senão, só essa daqui já é suficiente. Ó, e essa parte fica assim. Aqui fica alcinha pra gente pendurar. E aí, a gente pode colocar aqui os nossos rolinhos. E aí, se vocês quiserem aumentar, fazer com três, quatro. Aí, vocês vão aumentando conforme aí o rolinho de vocês. Vocês viram que eu usei aqui 41 centímetros pra cada rolinho. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijão. Tchau!